Olá, bom dia, boa tarde, estamos no ar para mais uma edição do Mais Vôlei, por favor, edição hoje cheia, cheia, cheia de conteúdo, o Kaká Bizó que fez uma análise aí de todos os times que estão nas semifinais, dos times que caíram nas quartas de finais, vamos falar sobre essa reta final da Superliga Feminina, Superliga Masculina, boa tarde Rafael Zito, tudo bem com você? Fala, Vanessa Kian, boa tarde, boa tarde, Kaká Bizó que também, e a toda a galera aqui do Saque Viagem, nossa audiência que já está aqui nos acompanhando, eu peço para todo mundo que já está aqui, coloca nos grupos, manda para os amigos, vamos espalhar aí, que o Mais Vôlei, por favor, está no ar nesta terça-feira, para a gente já falar das semifinais, agora todos os duelos já definidos. Kaká Bizó, que fiquei sabendo, um passarinho me contou que você está cheio das informações, que hoje a gente vai precisar fazer 5 horas e 35 minutos de live para trazer tudo aqui para a nossa audiência, é isso? Aqui, eu estou com medo até de me perder em tudo que eu escrevi aqui, tem papel para danar, mas a gente vai tentar aí passar tudo para a galera, boa tarde, para todo mundo aí que está nos assistindo. Saturno, gostei da tua postagem, hein? Eu ia cobrar isso no Rafa, não errei nenhum, não errei nenhum, hein? Aí, o Matt mandou essa, eu não estou com medo do Kaká profetizar a derrocada do meu Minas, meu Deus, que o Kaká tem acertado tudo aí, então cuidado, vamos aguardar aí, Saturno, o Matt, o Matt Saturno, o que ele vai, o que o Kaká vai dizer aí sobre essas semifinais. Pois é, Kaká Bizó, que a gente trouxe recentemente aqui um tarólogo, Igor Henrique, e ele errou um resultado, então é melhor trazer Kaká Bizó para tirar as cartas, é isso? Não, para tirar as cartas não, para analisar, porque eu acho que tem mais a ver a análise do que a sorte. Perfeito, Kaká. Aqui, inclusive, a Débora Cristina, membro do nosso canal, mandando boa tarde para a gente, melhor live de todas, valeu, Débora. Vamos começar aqui a falar dos confrontos e fiquem ligados aí para saber as opiniões do Kaká, as análises aí, para a gente já meio que projetar o que vem pela frente. É isso, bora começar, Kaká Bizó, que vamos começar com esse naipe masculino, ontem tivemos o fim aí das quartas de final, edição masculina, SESI São Paulo passou, venceu o vôlei Renata, no domingo tivemos V da City vôlei Guarulhos, e apoia leva também jogando aqui em Guarulhos, o Guarulhos venceu, está também na semifinal pela primeira vez na sua história, Kaká Bizó. O que você gostaria de trazer sobre esse confronto de domingo? Já que estou curiosa aí para saber de todas essas informações que você adotou no seu papelzinho. Então, você quer saber o primeiro confronto, qual confronto? V da City vôlei Guarulhos e apoia leva. Ah, tá. Então vamos falar um pouquinho sobre ele. Um jogo muito bom, muito bom. Os dois times defendendo, teve um momento ali no jogo que eu falei assim, pô, está parecendo feminino, né? Porque a bola era atacada pelo meio, bloqueio simples, aparecia uma mãozinha ali paradinha, no lugar que tinha que ficar, e a bola subia e dava contra-ataque. E foi um jogo emocionante, né? O Sandro jogou demais. O que o Sandro não jogou na segunda partida lá em Blumenau, ele jogou nesse terceiro em Guarulhos. E o Franco, mais uma vez, decisivo, né? Eu acho que não precisa nem da semifinal. O que o Franco fez nessa Superliga, ele tem que ser convocado. Ele tem que ser convocado. Ele merece uma chance, porque Guarulhos não teria chegado se não fosse o Franco. Ah, mas você estava falando que os outros não ajudaram. Não conseguem um só chegar numa semifinal de Superliga. Mas o período que o Franco ficou fora por contusão, foi o período que Guarulhos teve mais dificuldade para jogar. Outro jogador também, o Pato, o veterano Pato, o Renato Russomano, ponta passador. É impressionante, de todos os ponteiros passadores que a gente sempre fala aqui, o Pato é aquele que está lá só para passar. Só para passar. O Pato fez sete pontos nos dois últimos jogos de dez setes. E jogou quase todos os setes. Então, o time de Guarulhos é um time que joga no limite. No limite. O que o Guilherme tem para poder tirar desse time, ele conseguiu tirar. Eu acho muito difícil que eles avancem além da semifinal. Mas eu acho que deve se dar o mérito à equipe de Guarulhos por ter chegado nessa fase com as peças que tinha retirando. Eu acho que se tem um trabalho que a comissão técnica e os jogadores ficam altamente satisfeitos no final de temporada, é chegar a esse ponto que Guarulhos chegou. O que a gente tinha para mostrar? Isso. E conseguiu mostrar. Então, assistir o jogo de Guarulhos realmente vale a pena para a gente aprender sobre isso. Você não precisa ser espetacular, mas você tem que dar tudo o que você pode dar. E o time de Guarulhos mostrou isso. Vou repetir, né, Vanessa? Eu acho muito difícil avançar, vencer a semifinal. Mas já está de parabéns pelo que fez. Mas, lógico que isso não passa na cabeça deles, né? Queria te fazer uma pergunta aqui do Méti, que está na tela, Kaká Bizocchi. Se não fosse o Franco, o Vedacite teria ficado com Deus. Deve ser isso. Você concorda com o Méti? Você acha que o Franco foi fundamental para essa classificação do time do Guilherme Novaes nas semifinais? Foi. Foi fundamental. Concordo com o Méti. E se a gente for pegar outras equipes que também dependiam dos seus opostos, né? Não tiveram e ficaram no caminho. Então, muito da campanha do Guarulhos se deve à atuação do Franco, sim. Não tenho dúvida nenhuma. Perfeito, Kaká. O Reinaldo Andrade aqui mandando. O Franco está impressionante. Melhor oposto dessa Superliga. O próprio Méti tinha mandado a mensagem aqui. Me preocupa em relação ao Franco. Desgaste físico que ele já apresenta. Carregaram o time nas costas. Cobra caro. E o Maurício Ávila também tinha colocado que o Deirde foi incrível no final também. Então, está aí os destaques do Vindacinti Bolo e Guarulhos para a nossa audiência aqui do Sáquio Viagem. E o João Franco também, né? E o Rogerinho. O Rogerinho defendeu nesse terceiro jogo. Foi impressionante. E o João Franco também. Apesar de ele não ter derrubado muitas bolas. Foi bem, né? Não estou falando que não derrubou. Mas, nos momentos decisivos, ele foi aquele cara que não errou. O jogo precisava continuar. A bola para o João Franco. Ele contrabalhava, dificultava o adversário. E voltava em condições melhores para o seu time. Acaba, Izoque. O segundo match é Arceus mesmo. Que é o Deus Pokémon. Eu nem sabia que isso existia. Obrigada aí, match. A gente ficou na mesa, mas tudo bem. É o Deus Pokémon. Rogerinho lendário. O que você acha que pode pintar na lista do Renan Dalzoto, desse time do Vedacite Vôlei Guarulhos? O Renan, que estava lá no ginásio da Ponte Grande, assistindo a essa partida. Deu uma entrevista, meio que indicou que o Franco pode pintar na lista da seleção brasileira nas próximas convocações. Então, nós temos aí líderes que estão mostrando serviço. Eu acho que o Renan, pelo menos, deveria convocar. Já que ele vai poder levar dois para o Mundial, não é a Olimpíada que só escolheu um. Então, eu acho que o Rogerinho tem que ir. Acho que o Mike tem que ir. São os dois Libras. O Pureza está fazendo uma boa temporada, mas acho que ainda precisa crescer um pouco. Então, eu acho que o Rogerinho e o Mike devem ir, com certeza. Faltou trazer mais alguma informação, Cacá Buzó, que desse Vedacite Vôlei Guarulhos e apanheleva? Não, e parabéns também ao apanheleva, né? Quase chega também a primeira semifinal da história, um trabalho bem feito, mas um trabalho que, ao meu ver, chegou na reta final sem uma identidade. O time mudou tanto, mudou tanto, que precisou também mudar nos jogos decisivos. E aí, a gente sentiu a falta de um time titular ali, de um time base, em que os titulares segurassem a onda, né? Eu acho que faltou isso para o Blumenau, mas não tira de jeito nenhum o brilho da campanha. E é muito legal ver Santa Catarina, outros estados aí, aparecendo entre os melhores do Brasil. Deixa eu trazer aqui uma informação do time do apanheleva, saiu hoje de manhã, o pessoal lá de Blumenau mandou para nós. Olha só que legal, o patrocinador Master já renovou com o time de Blumenau, aí do André Donegá, já, então, está tudo acertado para a próxima temporada, a Eleva Química segue na equipe, e o André Donegá falou que agora, deixa eu ler aqui a aspa dele, ele falou, vamos ver o que conseguimos manter do grupo e olhar para o mercado com carinho e escolher atletas com o DNA e o perfil para atuar aqui. E ele falou que entende que muitos clubes agora vão atrás dos grandes destaques deles, né? Isso é normal, é natural acontecer, mas que eles pretendem formar um bom time aí para a próxima temporada. Legal essa notícia, então, o time de Blumenau, do André Donegá, já está com o patrocinador Master renovado. E, Vanessa, é um ano que parece ser atípico, né? A gente teve temporada atrás de temporada com as equipes com dificuldade de acertar patrocinador, não confirmando a renovação de contratos, e hoje nós temos a maioria já acenando com a continuidade, né? Isso é muito bom, muito bom para o vôleibol brasileiro. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso, Cacá, estamos no ano eleitoral, ano aí que vamos ter mudança de governo, mudança na presidência. Isso impacta em patrocínio? Isso impacta para os times conseguirem fechar com marcas para a próxima temporada? Olha, Vanessa, na verdade, a economia de um modo geral é que acaba impactando. Porque se as empresas têm dinheiro sobrando, elas têm esse dinheiro podendo ser canalizado para o marketing. Se não tem dinheiro sobrando, primeiro que sofre é o marketing. Então, aí, não tem investimento. Eu acho que a economia do país, nós já tivemos anos muito mais positivos que a gente teve dificuldade de patrocinador, né? Não dá para ter um raciocínio lógico em relação a isso. Mas se a gente tiver investimentos seguros aqui no Brasil, principalmente de capital estrangeiro, eu acho que a gente tem uma facilidade mais para conversar. As empresas abrem as portas para poder acertar com clubes, independentemente de cidades ou estados, né? Porque a legislação hoje impede que os municípios investam no trabalho de alto rendimento. Ele permite o investimento no trabalho de base, no esporte de participação, mas não no alto rendimento. Então, algumas prefeituras, elas conseguem parceiros que possam manter o investimento no alto rendimento, mas não que eles possam bancar uma equipe profissional. Perfeito. Vanessa, só a mensagem aqui do Jô. Hoje era incrível na defesa, mas não acho que tem passe melhor que Mike, Pureza, Alê e Tales. O Alberto Alves mandou... O Franco, na entrevista, disse que tem dor crônica no joelho. Será que ele aguenta a seleção? Cacá, talvez esse seja o maior empecilho para o Franco vingar em uma seleção brasileira? Então, Alberto, se a gente for pensar, nenhum atleta hoje é 100%, né? Então, só para não ir direto para a seleção, essa reta final, semifinal e talvez uma final, o Franco pode ser administrado na questão de treinamento. Não é mais uma metade de temporada que ele tem quatro meses pela frente, três meses. Ele tem só esses jogos. Então, essa administração é possível e essa dor crônica no joelho dele ele não vai sentir. Tenho certeza, a menos que aconteça um quadro mais grave nesse meio tempo. E para a seleção, a seleção vai ter que convocar, o médico vai ter que avaliar, né? Eu não conheço nenhum jogador que tenha sido descartado da seleção por um problema de contusão que não fosse de conhecimento do departamento médico da seleção. Antes, passa pelo departamento médico para depois poder ser avaliado. Perfeito, Cacá. Vamos para o próximo jogo, Cacá Bizocchi. Vamos falar de... Só rapidinho, o Alexandre Cruz está querendo que você treine ele um dia, Cacá. Se você treinar time master, Alexandre é membro aqui do nosso canal. Sou seu fã. Se um dia você treinar time master, me convida aí, Cacá. Valeu, Alexandre. Vamos esperar a oportunidade. Vamos falar de Série São Paulo e vôlei. Renata, Cacá Bizocchi, você também apostava no time do Anderson Rodrigues. E a equipe da Vila Leopoldina venceu. Venceu muito bem, aliás, um 3x0 imponente. Deixa eu trazer aqui a mensagem da Carol, Cristina, que é membro do nosso canal, assim como o Alexandre. Éder ainda está jogando muito. Um jogador quieto, discreto, mas muito eficiente. E transmite muita confiança e segurança para os mais jovens. Cacá Bizocchi, por que esse time do SESI, que na última temporada nem nos playoffs entrou, dessa vez, conseguiu chegar às semifinais? Foi aí o incremento do Éder, trazer esses jogadores mais experientes, a chegada do Anderson Rodrigues. Como que você explica essa ascensão do time da Vila Leopoldina? A gente não pode esquecer que o SESI vem com um trabalho de base já de alguns anos. E esses jogadores que estão aparecendo, formando o grosso do elenco, vem da base. O próprio Guiga, o Guiga foi líbero na base. E hoje é o ponteiro titular. Então, é uma formação que vem ganhando força, conta com alguns jogadores experientes para dar exatamente esse balanço aí de poder jogar uma terceira partida de um playoff e jogar como jogou. Ela lembrou muito bem... Agora esqueci o nome dela. Ela lembrou muito bem... Oi? Carol. A Carol. Carol, você lembrou muito bem. O Éder ontem foi importantíssimo, importantíssimo. Atacou, bloqueou, sacou como ele sempre saca. E é uma engraçada, porque eu estava vendo o jogo, eu olhava assim a fisionomia do Éder e falava assim, o Éder não é um líder, daquele líder de puxar o time, de dar dura, mas o Éder é o líder do exemplo, da regularidade. Então, ele sai depois de atacar, ele vibra com ele, está com o grupo, mas não é um cara como o Murilo, por exemplo, como... Deixa eu pegar um exemplo bem... Como era o Giovanni, por exemplo, na época áurea dele, que chama o time, dá dura a hora que precisa, é presente o tempo todo. O Éder está lá. Cara, vai tranquilo, eu vou fazer o meu aqui, você faz o seu, se precisar, eu ajudo. Então, eu fiquei muito impressionado, porque a importância do Éder não veio pela liderança, veio pela atuação. Então, o Éder, eu concordo com a Carol, ontem principalmente. Se fosse ele, eu acho que seria muito difícil, principalmente nos dois primeiros setes. O terceiro desandou. essa liderança do Éder, que a Carol traz aqui, seria quase a mesma que a Fofão exercia nas equipes em que jogava, que a Fofão também era uma líder mais calada, líder do exemplo, como vocês técnicos costumavam dizer. Daria para comparar esses dois perfis de jogadores? São temperamentos diferentes, né? A Fofão era alguém que não tinha esse temperamento sanguíneo, que o Éder tem de sair vibrando, a Fofão era mais comedida. Mas é mais ou menos isso mesmo, Vanessa. Não era de dar dura, não era de chegar, falar muito, então, se comportava ali muito bem. Vamos falar do confronto Éder contra Lucão, que teve mensagem aqui na nossa tela? Cacá Bizó, que fala então desse jogo, SESI-SP contra a Vôlei Renata. Então, vou falar dos dois primeiros setes, que foi onde aconteceu o jogo. Depois o SESI desandou a sacar melhor ainda do que estava sacando, dificultou ainda mais o jogo para o Vôlei Renata. Mas eu concordo aí com um dos nossos assinantes que falou, o Renata erra, o Vôlei Renata erra, mas erra demais nas horas que não pode. E foi isso que aconteceu no final dos dois primeiros sets, o Reinaldo. O Reinaldo viu muito bem, porque o Renata vem construindo, o jogo vem construindo, vem construindo. De repente, quando chega no momento de definir, fica em bloqueio que volta no chão, junto da rede, erra a bola que vai buscar a ponta de dedo de bloqueio que não existe. Então, eu acho que o Vôlei Renata falhou muito no segundo e no terceiro jogo por causa disso, por não ter o poder de decisão. E o negócio estava tão difícil, principalmente para as extremidades, com o Evandro, o mesmo Adriano, que alguns elogiaram. O Adriano é um bom jogador, um talento, mas que precisa crescer muito para a gente poder falar assim, não, o Adriano é um jogador que está pronto, que merece um lugar na seleção. Então, o negócio estava tão ruim que o Gonzalez começou a forçar o jogo com o Lucão de qualquer lugar. O Lucão atacou mais bolas do que os jogadores de extremidade no terceiro sete, porque não entrava nada, ninguém decidia. decidir no décimo ponto é fácil, quero ver decidir a partir do vigésimo. E aí o Gonzalez jogou bola para o Lucão de onde dava, parecia o Bruninho com 20 anos de Lucão do lado. Então, o Bolê Renata falhou muito nessa temporada, eu acho que nessas definições de extremidade. O Evandro viveu bons momentos, mas precisava ser mais regular. E aí, quando a gente falava, né, Rafa, da importância do Franco no trio de Guarulhos, eu coloco também o Bolê Renata. Faltou o Evandro. Faltou um Evandro regular, um Evandro constante, um Evandro que decidisse. Ontem sobrou bola importante para o Evandro decidir na reta final do primeiro e do segundo sete, e ele não conseguiu decidir. O bloqueio escancarado para o corredor e ele tomando o toco do bloqueador do corredor. Então, o Bolê Renata é uma temporada que precisa ver muito bem o que deu errado e reestruturar o elenco para ter peças que possam contribuir para voltar a uma semifinal. E a garçonete da Santa Ceia, Cacacito, um outro jogador do SESI, a gente estava falando desse confronto. Agora, o central que estou impressionada é o Léo do SESI, o menino vai muito alto, que força é aquela, quantos anos ele tem, muito novo, altura, força, impressionante. E o Jô já respondeu para ela que ele tem 19 anos e 2 e 6, mas é um jogador que cresceu muito na Superliga, começou como reserva e assumiu sua titularidade. É um cara que não está se intimidando com caras renomados do outro lado, nos duelos com o Tulucão, sempre com personalidade. você acha também, o que você tem achado do Léo, Cacá, esse jovem central? Também concordo com tudo que você falou, tirou o Vinicius do time titular, assumiu a titularidade, vai muito bem, tem uma leitura muito boa, é um jogador que apesar da idade, poucas vezes ele deixa de chegar nas bolas, né, Rafa? Que é coisa comum do jogador mais jovem, aquele negócio de, putz, achei que o levantador ia jogar para cá, ele não acha, ele procura segurar o máximo de tempo e fazer a leitura do jogo, é um central aí que pode também dar muita alegria para os torcedores aí nas sequências das temporadas. Brasília também, Alexandre, concordo com você, que jogo que fez ontem, Que jogo! Cacá, vamos falar um pouquinho das semifinais, falar de SESI São Paulo contra Sada Cruzeiro, falar de Fiat Gerdal Minas e Veda City Vôlei Guarulhos, Vamos começar pelo confronto Veda City Vôlei Guarulhos e Fiat Gerdal Minas, Cacá, até para falar um pouquinho sobre esse jogo, começando pelo lado mais do Minas, que venceu os dois confrontos contra Guarulhos na fase, no turno e no retorno, eu queria que você respondesse aí para a gente se a confiança é que deixa esse Minas, digamos, com amplo favoritismo contra esse Veda City Vôlei Guarulhos. Então, é um jogo, apesar de eu ter falado que eu acho que o Guarulhos não avança, além dessa fase, porque vai pegar o time mais regular da temporada, o Minas foi líder da fase de classificação, teve dificuldade no playoff das quartas e conseguiu sair bem, a gente achava que ia ser um jogo duríssimo contra o FUNVIC Natal e o Minas passou por cima, o Honorato está jogando essa fase de playoff melhor do que ele jogou na fase de classificação, então, eu vejo o time do Minas aí com uma condição muito mais estável e com jogadores capazes de definição muito maior, muito maior a capacidade de definição dos jogadores do Minas em relação aos jogadores de Guarulhos, mesmo sem o Leandro Bissoto, o Bissoto que se voltar deixa o Minas ainda mais forte, mas o Sanches tem feito a parte dele. Em relação a esse confronto especificamente, Rafa, no primeiro turno em Guarulhos o Minas ganhou 3x1, só que Guarulhos errou 33 vezes contra 24 do Minas, eu estava tentando fazer uma comparação dos jogos para ver aonde cada um falhou e aonde podia melhorar. Ou seja, nós temos muito aí para o Guarulhos se acertar, concorda? Na primeira partida. Tivemos o duelo dos opostos, o Franco fez 23, o Bissoto 21, talvez o Bissoto não jogue. E as parciais que o Minas do terceiro, quarto e quinto setes foram tudo de dois pontos, foi a 27, foi a 26, foi 25 a 23, então a torcida de Guarulhos pode acreditar, falar assim, opa, nós não fomos muito bem e mesmo assim a gente chegou perto. O jogo do retorno lá em Belo Horizonte foi uma lavada, com exceção do terceiro sete e o Minas passou por cima, né? E o Bissoto não jogou, foi o Sanches quem jogou. E o Guarulhos foi mal em tudo. e se a gente pegar mais um confronto entre esses dois times, Copa Brasil, Minas 3x1. Desculpem. Então, nós temos aí um retrospecto amplamente favorável ao Minas, por tudo, pela campanha da fase de classificação, mas a torcida de Guarulhos pode pensar desse jeito. Nos dois jogos do turno e retorno, nós não fomos muito bem. Quem sabe se a gente for bem embalado pela classificação nas quartas, o time joga um pouquinho mais. Cacá, você citou a questão dos erros, eu tinha até pontuado no confronto entre os dois times a questão dos erros, mas se a gente pegar o confronto de quartas do Guarulhos, que aí é um outro ponto que eu quero tratar contigo, menos erros e mais bloqueios para surpreender, porque se você pegar o confronto contra o Apanel Eva, somando todos os jogos, o Apanel Eva bloqueou 39 vezes e o Guarulhos 18. Primeiro jogo, 8 a 5 para a Apanel Eva, segundo 17 a 8 e agora no terceiro, apesar da vitória do Vedacite Guarulhos, 14 a 5. É um fundamento que se não bloquear contra o Minas não vai ter como tentar surpreender o time do Meritambeiro? É exatamente aí que eu acho que fica muito difícil a caminhada para o Guarulhos, a diferença técnica e tática. Existe um gap entre o Minas e o time e o time de Guarulhos. E eu acho que algumas peças, não digo individualmente, mas as peças encaixadas no conjunto, elas são muito mais favoráveis ao Minas. Os dois centrais do Minas são muito melhores que os centrais do Vedacite e Guarulhos. e aquela função tática do Pato que eu falei agora há pouco, aquilo lá é fatal contra um time como o Minas. Você não tem que bloquear um dos atacantes adversários sabendo que mais da metade vai para o Franco e que os centrais não são tão acionados porque não derrubam tanto, é um caminho, Rafa, é um caminho muito claro para o Minas construir em cima disso a trajetória na sem final. Então, nesse ponto, eu vejo uma diferença muito grande a favor do Minas. Está mutada, Vanessa. Ela não está te escutando. Tem perguntinha aqui do Marco Nasser que é membro do nosso canal, Cacá Bizó, que você não acha que o time do Vedacite e Vôlei Guarulhos está muito dependente do Franco? Acho, acho. E acho que isso pode pesar nessa semifinal, porque o time de Blumenau é um time valente, um time bom, mas que não tem jogadores como tem o Minas para decidir. Então, eu vejo aí o Franco, se for mais bem marcado, ele, o Guarulhos vai ter muita dificuldade para fazer um jogo que até levar para um quarto sete, quinto sete. E durante a fase de classificação, Cacá, você falou muito sobre os centrais do Vedacite e Vôlei Guarulhos. Você alertava que se os centrais crescessem um pouquinho de rendimento, esse time ficaria ainda mais forte. Como você viu o desempenho deles agora nos playoffs? O Alejandro melhorou demais, demais. O Alejandro, se não me engano, é o melhor bloqueador da Superliga, em média de aproveitamento. Mas o Babu não conseguiu acompanhar. Ainda falta por ali um complemento. E se a gente pegar o time do Minas, não é um time que você fala assim, mas individualmente é muito melhor. Mas eles estão fazendo a função muito melhor do que outros times. O Pinta está fazendo uma temporada ótima, mas o Edinho fica um pouco abaixo do Pinta. Guarulhos, o Alejandro está bem, o Babu está um pouco abaixo, mas os dois estão abaixo dos dois centrais do Minas. Então eu vejo essa diferença ainda, apesar da evolução deles, Valência. E para a gente fechar, Cacá, bora para a SESI São Paulo e Sada Cruzeiro, esse confronto que já foi, confronto de final. Agora eles vão se encontrar nas semifinais da Superliga masculina. Vamos falar então desse confronto. Eu queria saber do Cacá, se o favoritismo do Sada na SACM passa pela agressividade, um time que o tempo inteiro está sempre no limite, tanto no saque como nas ações ofensivas, bem agressivo contra os rivais. É isso que é o diferencial desse time na semifinal, especificamente contra o SESI? Eu acho que tudo pesa a favor do Sada. A experiência, a gente viu aí no futebol no domingo o quanto está acostumado a ser campeão pesa numa decisão, o Palmeiras fazendo com São Paulo. Eu falo assim, o Palmeiras não vai fazer três no São Paulo, fez quatro. Então o Sada é mais ou menos esse time, está acostumado a ganhar, está acostumado com jogo difícil, com decisão, ganhou o Mundial, ganhou o Sul-Americano, está invicto esse ano. É um time muito difícil de ser batido. E o que ele tem de diferente? Ele tem de diferente principalmente os três ponteiros podendo definir, os três jogadores de extremidade. Os dois ponteiros, e se a gente contar o Lucas Ló, os três ponteiros, e o oposto, que é o Wallace. Então fica muito difícil marcar o time do Sada Cruzeiro. Eu considero o Sada Cruzeiro hoje o favorito ao título. E quando a gente fala favorito, favorito pela própria definição é aquele que tem mais chances de ganhar, não quer dizer aquele que vai ganhar. Quem tem mais chances de ganhar é o Sada Cruzeiro, porque é um super time. É um super time. O Cachopa está jogando demais, todos os outros, o Otávio voltou de contusão melhor do que ele estava. e alguns jogadores se despedindo também de uma história vitoriosa do Sada Cruzeiro. Isaac, Cachopa estão indo embora. Eles não vão querer deixar o Sada Cruzeiro sem um título. Eles querem sair vencedores como eles sempre foram. Agora, para a torcida do SESI, e eu estou procurando aqui, ah, eu achei aqui, para a torcida do SESI, tem uma esperança aí de um bom confronto, porque o Rafa também deve ter marcado, lá no ginásio do Riacho, foi 3x1 para o SESI no primeiro turno. O SESI bloqueou demais esse jogo, 16 contra 7. Um jogo dificílimo, 24-26, 30-28, 25-20, e no quarto, 25-14. E não foi um jogo que, ah, mas o time do Cruzeiro estava completo? Estava completo. Tanto que o Wallace e o Cachopa terminaram no banco, porque não conseguiram jogar. O Darlan fez 27 pontos. O Léo, que a gente elogiou agora há pouco, não jogou. Então, o torcedor do SESI falou assim, opa, nós já ganhamos deles lá. E aqui, no retorno, deu saldo a Cruzeiro. Mas um jogo também dificílimo, 25-20, 21-25, 25-22, 26-24. O Wallace fez 22 pontos, o Darlan fez 20. Então, um jogo igual. Então, não tem com esses dois times, eles já se enfrentaram outras vezes e deu jogo. favorito, na minha opinião, é o SESI e o SESI pode sonhar. Ô, Kaká, e aí, olhando mais pelo lado do SESI e São Paulo nesse confronto, eu peguei os dois jogos, como você falou, e nos dois, mesmo na derrota, os dois, o SESI fez mais aces. um time que tem bastante essa agressividade no saco, principalmente contra o Sada Cruzeiro, pode ser fundamental. E aí, essa é a pergunta, se a chance do SESI contra o Sada passa pela postura, não só de preciso ser agressivo, mas também entrar num jogo mais leve, como até a Carol Cristina colocou anteriormente aqui a mensagem, o SESI já cumpriu a missão dele, vai entrar solto, o favoritismo está todo do outro lado. Então, essa postura agressiva diante de um cenário sofrendo com atirador, pode dar essa esperança para o torcedor e para os próprios atletas do SESI? Pode, pode sim, Rafa. Eu acho que está aberto esse jogo, por mais chances que eu veja o Sada Cruzeiro prosseguir, está aberto, mas passa principalmente pelo bom jogo do Birigui e do Guiga. Eu tinha comentado com a Vanessa no programa que a gente fez semana passada, né, Vanessa? O SESI precisa do Birigui bem, na primeira partida que perdeu do Renato o Birigui não foi bem, na segunda ele já dividiu com o Alain e ontem ele foi fundamental, né, nos momentos decisivos ou o Darlan ou o Birigui e essa é a possibilidade que o Brasília precisa ter. Você tocou num ponto importantíssimo, se não sacar bem contra o Sada Cruzeiro não tem jogo, porque a bola chegando na mão do Cachopa com esses monstros na extremidade e ele podendo jogar com os centrais, não tem bloqueio que chega, né? Então é um jogo de pressão, pressão, pressão constante. E já que a gente fala de pressão e fala de playoff, a gente imagina playoffs equilibrados, que podem ir para cinco sets, certo? Sabe quantos tiebreakers o SESI jogou nessa temporada? Sete. Sabe quantos ele ganhou? Sete. não vá para o quinto sete então, hein? É, não viram de impressionar. Cacá, para a gente mudar para o outro naipe, uma aposta rápida sua sobre a final, qual que você acha que vai ser a final do masculino? Eu continuo achando que é Sada, Cruzeiro e Minas.